Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma atividade? Bom, hoje nós vamos começar de um jeito diferente. Assim, como eu estou sentindo muita saudade de vocês, eu procurei uma oração feita por uma criança. E nós vamos fazer junto com ela. Combinado? Vamos lá. Feche seus olhos. Querido Papai do Céu, as aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos. E vamos atabalhar. E vamos atabalhar. Abençoe a nossa escola. Abençoe a nossa escola. Nossa classe. Nossa classe. E nosso lar. E nosso lar. Amém. Amém. Estou sentindo como se você estivesse aqui pertinho da Pro. Então, vamos lá. Peguem os seus livros. Princípios do Saber. Página 59. Na prancha 24. Passando o tempo na escola. Que pena, né? Que neste momento nós não podemos passar um tempo na escola. Ah, provenha aqui na escola. Mas a escola está vazia. Não tem vocês. Então, isso me deixa muito triste. Mas, pedindo a Deus para que logo tudo isso passe. E nós possamos estar juntos. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Samuel na escola. Samuel ficou muito feliz quando começou a ir para a escola. E assim como vocês, eles conheceram muitos amigos. Ele conheceu muitos amigos. E nós temos aqui, né? Muitos amigos. Não só da nossa sala. Como das outras salas também. Não é verdade? Então, dá uma olhadinha. Na escola de Samuel. Lá tem vários ambientes. Vários lugares. E você ontem. Pôde conhecer um pouquinho da nossa escola. O que aconteceu aqui com a nossa reforma. Você viu como ela está linda? Aposto que você desenhou bem bonito na parte de trás. Não é verdade? Agora eu estou louca para saber o que você mais gostou na nossa escola. Então, vamos lá. O que você aprendeu quando você entrou aqui na escola? O que você não sabia fazer em casa e você aprendeu na escola? Muitas coisas, não é verdade? Aprendeu a comer sozinho. A escovar os dentes sozinho. Só com a professora observando. O que mais? Aprendeu a compartilhar os brinquedos. Aprendeu muitas coisas. Eu tenho certeza. E hoje, olha aqui. No primeiro desenho da nossa atividade. Tem uma professora contando história. Você gosta deste momento? De ouvir história, de uma boa conversa com a Pro? Gosta? Então, dá uma olhadinha aqui embaixo. Você tem uma carinha. Se você gosta deste momento, você vai pintar ela de vermelho. Olha só. Vermelho. Combinado? Aqui ao lado, nós temos um pátio. Na nossa escola, nós temos um pátio, um parque, uma horta, três lugares muito divertidos. Não é verdade? Você viu nas fotos como está diferente? Muito bem. Então, você vai pintar a sua carinha, se você gosta, com certeza você gosta, de azul. Tá bom? E agora? Aqui embaixo. A primeira figura lá embaixo. Nós temos o momento do lanchinho. Aqui na nossa escola, nós temos o momento do lanchinho. Jantar, almoço. Tem crianças que ficam aqui o dia inteiro, tomam dois lanchinhos. E aqui nós aprendemos a compartilhar e a comer comidas diferentes, né? Comidas saudáveis. Se você gosta deste momento do lanchinho, você vai pintar de amarelo. Tá bom? E ao lado do lanchinho, nós temos uma turminha fazendo atividade. Você gosta de fazer atividade? Você está fazendo a sua atividade direitinho em casa? Eu espero que sim, hein? Espero que você esteja fazendo tudo com muito capricho. E se você está fazendo e gosta deste momento, você vai pintar de verde. Muito bem. Então, vamos recapitular nossas atividades. Ontem, vocês viram algumas fotos da nossa escola com a obra que nós tivemos. Nossa escola está linda. E você ia escolher o lugar que mais gostou. E depois, ao verso desta folha, na página 59, você vai desenhar. Você ia desenhar aquilo que você mais gostou. Não é verdade? E hoje, você vai pintar a carinha nas cores que a Pro pediu. Então, se você gosta do momento da história, você vai pintar de vermelho. Se você gosta de ao pátio, ao parque, de azul. Se você gosta do momento do lanchinho, de amarelo. E se você gosta do momento da atividade, de verde. Tá certo? Então, capricho. Porque depois, eu vou dar um lindo parabéns nas suas atividades. E amanhã, nós voltaremos a falar sobre a escola. Então, eu te espero. Tá bom? Um beijo.